GORILA E aí, galera 10, tudo bem? Ramon Alezerra com vocês mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado para você que nunca viu o programa. Eu aposto que você vai gostar. Se você quiser entrar em contato com a gente, você entra lá no Facebook e aí você escreve debate10 por extenso e lá você vai ver os outros programas, os programas anteriores, fotos aqui de toda a galera, de toda a equipe, tá bom? Se você quiser falar com a gente pelo Twitter, também pode. Você vai lá, arroba debate10, aí você escreve o 1-0 e aí você fala com a gente pelo Twitter na íntegra todos os dias da semana. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Ramon? Tudo jóia? Tudo bem, pessoal aí de casa, do trabalho. Sejam bem-vindos a mais um debate10. Eu sou a Aline Rodrigues e mais um debate10 aí com você. E aí, Ramon, tem o seguinte também, o pessoal pode acessar pelo blog, acompanha nossos bastidores, nossas curiosidades, mais informações sobre o nosso trabalho, que é debate10 por extenso ponto wordpress.com, certo? Então, debate10 por extenso ponto wordpress.com E para quem está ao vivo acompanhando aqui com a gente, vê o nosso tema, o nosso convidado, manda sua pergunta, seu comentário ao vivo no site da Just TV. Beleza, Ramon? Tudo jóia, Aline? Então, esse final de semana foi o final de semana em corrida lá em Interlagos. A gente esteve lá em Interlagos, mas a gente não vai falar de corrida. Tá bom? A gente foi lá no SAI, Sociedade Amigos de Interlagos. E aí está aqui o nosso editor-chefe. Tudo bem, Alex? Tudo bom, Ramon? Alex Borges. Ele esteve lá no SAI e ele vai falar um pouquinho para a gente como é que foi lá. Tudo jóia, Alex? Tudo jóia, Ramon. Beleza. Eu vou cumprimentar também a Aline e todos vocês que nos acompanham pela Just TV. Isso aí. Vamos ver uma matéria, galera, para entender mais ou menos como é que é lá o SAI. É isso aí, galera 10. Eu sou o Alex Borges. Nós estamos na Zona Sul de São Paulo. Mais precisamente, na Sociedade Amigos de Interlagos. Hoje o assunto é esporte. E essa galerinha que está aqui atrás tem muito para mostrar. Vamos ver? É isso aí, galera 10. Eu estou aqui com o professor Douglas. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre esse projeto, que é um projeto muito bacana aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, professor, qual a preocupação do SAI para com esporte aqui dentro dessa atividade? A preocupação do SAI, na realidade, que é voltada ao esporte, é justamente buscando que as crianças da comunidade venham primeiro a praticar o esporte, tendo assim um espaço de visitarem na rua, estarem dentro de um espaço, conforme vocês estão vendo aqui, que é seguro, que é fechado, e buscando na realidade, e realmente buscar a atividade física ou o esporte da maneira correta como ela é, buscando fundamento, regras e o treinamento em si também. Então, a SAI se preocupa muito com isso, em abrir esse espaço para que as crianças, ou grande parte delas, da comunidade em si, estejam dentro de uma sociedade que já tem 60 anos, um espaço seguro, e a SAI se preocupa justamente delas estarem aqui e não estarem na rua. Então, professor, e os resultados diante do que você tem observado com essas atividades que o SAI promove, que a SAI promove aqui, são satisfatórios? Dentro do esporte, sim, são satisfatórios, até porque vários garotos, um exemplo bem bacana, principalmente no futebol de salão, vários deles têm melhorado muito na escola. Uma vez que eu peço para trazer o caderno, uma vez que eu acompanho o que está acontecendo, a gente conversa muito principalmente sobre o futuro, sobre a escola, sobre o estudo, tem que procurar o conhecimento, tem que procurar a cultura, até que para que eles também tenham um futuro melhor, principalmente. e para que eles tenham um futuro. E aí Se inscreva no canal E aí galera 10, você viu lá o SAI Alex, você que esteve lá, deu para tirar uma ideia de como funciona esse projeto? Deu, deu sim, bacana na verdade as atividades lá, muito dinâmico, o professor é um pouco linha dura, mas é bacana sim, eu gostei muito de fazer a cobertura dessa matéria, até mesmo porque a gente começa a entender melhor como é que funcionam os critérios para colocar uma criança ali para participar. É bem diferente das escolinhas convencionais, as escolinhas que tem critérios de idade, tem critério de questão financeira, já lá não, os critérios são totalmente diferentes. E Alex, é só futebol que é trabalhado lá, tem outros esportes, para quem está com essa curiosidade? Então, não é só futebol não, na verdade lá tem vôlei também, atividade desenvolvida não apenas no futebol, mas o vôlei, que também dá chance mais para as meninas, que nem sempre as meninas podem participar. Nós conseguimos fazer a cobertura no dia apenas com o pessoal do futebol, infelizmente por questão de idade, não tivemos oportunidade de pegar as atividades em vôlei, mas tem atividades em vôlei também, as pessoas que quiserem colocar suas filhas, que aí é aberto também para as meninas, podem procurar. Eu vi aí que o professor Douglas, ele trabalhando no critério, ele falou que as crianças têm que levar os cadernos, então ele está sempre interessado se as crianças estão indo bem na escola, né? É, exatamente, um dos critérios que até eu falava, né, para não quebrar assim o mistério, são esses, né, o critério que a criança, na verdade, ela vai para lá, não apenas para jogar, paga um valor por mês ou faz a escolinha para aprender futebol, não. É atividade sócio-educativa, que é algo assim muito valioso nos dias de hoje, né, vai além, porque o que se vê, né, não, você vem, você participa, se você briga, se acontece alguma coisa dentro da quadra, dentro do momento de atividades que estiver acontecendo lá, fica por isso mesmo, ao invés de formar, né, deforma, né, então tem essa questão, o critério lá é o quê? Ir bem na escola, né, e tem um bate-papo que eles têm antes das atividades, né, falando sobre diversos assuntos, né, assuntos importantes nos dias de hoje, drogas, sexualidade, né, a violência do modo geral, eu acho bacana, assim, essa atividade, essa forma com que o professor está trabalhando lá, porque ajuda, né, ajuda bastante, assim, a sociedade e os jovens que ele participam, né, e o caderno tem que estar em dia, senão não tem jeito. Não é, não é, não tem jeito. Nem começa, né, a atividade. Nem começa a atividade. E aí me conta uma coisa, Alex, desperta a minha curiosidade, eles participam, você chegou a acompanhar um momento como esse, do bate-papo antes do jogo, como é que é a molecadinha, eles participam de verdade? É até curioso você perguntar, Aline, porque eles participam, eles participam, eles sempre estão ali interessados, ouvindo o que o professor está falando, pensa não, e a molecada está sentada olhando o professor falando, está falando nada a ver, né, não, na verdade eles participam sim, estão ali, prestando muita atenção, eu estive lá, cheguei exatamente nessa hora lá, onde eu pude observar todo o desenvolver, eu acho que o tema do dia era até a eleição, se não me engano, tinha falado do segundo turno e tudo mais, é um assunto, é um tema, assim, até pesado de se falar, né, eleição, mas já está conscientizando a molecada, e elas estavam ali, assim, eufóricos, claro, com vontade de jogar futebol, né, que é pra isso que eles estão lá, mas, tem essa outra questão aí que eu acho bacana, né, que eles participarem também, né. Não, e é bacana que aproveita a euforia deles jogarem futebol, de estar ali pra formar cidadãos, né, muito legal. Vamos acompanhar mais uma matéria que o Alex fez pra gente. O projeto, ele conta muito, então, com a participação da família, nesse sentido, mas como falta, é o papel, então, do SAI, ou do projeto Educando com o Esporte, suprir essa necessidade de família? Olha, até eu começar a fazer, eu achava que a participação do SAI era encender o espaço, né, pra que eles viessem aqui e tivessem o espaço. A partir do momento que eu comecei a fazer, né, eu comecei a perceber que o SAI, além do espaço, a SAI, como uma sociedade de amigos de bairro, ela tem que, primeiro, criar ou abrir um espaço maior pra outras atividades, por exemplo, teatro, dança, né, isso atrai bastante o jovem, né, pra falar realmente sobre família, sobre religião, sobre drogas, sobre o futuro. Isso, o SAI também, é, hoje, tem que procurar repensar, não só no espaço que a gente vê aqui, né, mas no espaço em si, pra outras pessoas também estarem desenvolvendo outros trabalhos junto aos jovens aí, que é bacana. E é o que eu falo pra eles constantemente, é que eles aproveitem tudo que a gente tá discutindo aqui, né, porque a minha preocupação, na realidade, não é que eu forme aqui o melhor jogador de futsal do mundo, minha preocupação não é essa, tá, minha preocupação é que o garoto venha pra cá, minha preocupação é que ele subentenda, né, o que a gente tá discutindo sobre o futuro dele, sobre o respeito dele com a família. Vários desses garotos, né, que nesse momento estão aí na rua, ou foram pro caminho das drogas, ou algum caminho errado, eles somente foram pra esse tipo de caminho porque falta espaço, falta pessoas pra, apenas pra orientar, né, apenas pra dar uma palavra, tipo, meu, vamos olhar o futuro, vamos procurar em estudar numa grande faculdade, vamos procurar um trabalho, sabe como é que é? Então, falta muito, eles são muito carentes, principalmente desse tipo de conversa. Então, é... e qual seria o objetivo primeiro do Educando com o Esporte? É a formação de jovens ou a formação apenas no quesito esportivo? Antes de eu fazer o projeto, eu fui em várias escolinhas e o que me deixou chateado como educador, né, foi o quê? É, a gente põe a bola e põe a molecada pra correr, é isso que eles querem fazer, né, e isso é a coisa mais errada do mundo, tá, por quê? Porque o garoto, quando ele vai correr, no mínimo ele tem que saber qual é a maior lesão que é ocasionada num atleta de futebol de salão, por exemplo, o que que é uma lateralidade, o que que um pivô faz, o que que um ala faz, o que que um fixo faz, que são posições dentro do esporte, e o que que é necessário para que esse atleta desenvolva bem é a atividade dele esportivamente falando, tá? Então, o professor, o verdadeiro educador, na minha visão, ele tem que ser um cara formado, ele tem que ter estudado, ele tem que estar estudando, ele tem que estar atrás do conhecimento, se atualizando cada dia a mais, embora a gente como educador, a gente sabe que como professor, você não vai ser um cara rico, pronto. Qual é o pagamento do professor? O pagamento do professor é... pegar o aluno, ensinar o aluno. E ele te dá o resultado do aprendizado, né? Então, se o professor, né, é o que eu falei já em vários lugares que eu fui, o errado e a grande covardia é você querer ter mil alunos e não formar dez. O grande professor, ele pega cem alunos e ele forma noventa, aí ele é o grande professor. Tá aí, gostei do professor Douglas aí, que não tá preocupado em formar só atletas, né, mas principalmente cidadãos, jovens com consciência, com, né, que observem a sua identidade, enfim, muito bacana. Na verdade, no fundo, no fundo, é o papel do professor mesmo, né? É, é verdade, do educador, isso mesmo. Mas, Alex, me conta uma coisa que eu fiquei sabendo aí, um passarinho me contou, que ele faz um trabalho muito legal de trabalhar igual pra igual, né? Ele não cria, ele não faz a questão de impor as coisas pras crianças e mostrar, eu mando, vocês obedecem. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, é engraçado você comentar, porque é essa questão da igualdade, né? Não é todo lugar que você vê um professor que se dispõe a reconhecer o seu erro ou dizer assim, olha, eu não sei, né? Não é o caso dele. Eu gostei bastante de conhecê-lo, até mesmo por isso. Porque quando as crianças erravam lá num determinado momento lá do esporte, ele colocava um nariz de palhaço, né, vermelho, assim, todo mundo já sabia que alguém errou alguma coisa lá. Aí, a molecada que era no chão começava a fazer abdominal, era muito interessante. Isso foram várias vezes, porque a molecada erra, né? Aí, teve uma hora que o professor errou. Aí, ele falou assim, é, o professor errou, né? Então, o professor vai pagar agora também. Aí, ele deita lá no chão, lá, começou a fazer o abdominal lá com as crianças. As crianças chegam lá, é 10, né? As crianças chegam em cima dele e falam, não, não, pode fazer 20 aí, professor, né? Porque ele acha que ele aguenta mais, né? Foi muito bacana, assim, a questão da igualdade, né? Ele colocou de igual diante das crianças, até mesmo pequenas, né? Porque lá tinham pequenos e já tem os adolescentes, já são mais espertos, mas ele se colocou como igual diante de todos. E só pra entender, eles erram na atividade física ou na postura deles? Qualquer tipo de erro, tanto na atividade como no jeito de agir, como é que... Não, na verdade, geralmente, é dentro da atividade, né? Como são os erros, assim, as questões pessoais que são mais importantes, aí é uma outra questão. Então, eles chamam pra conversar depois, né? Um diálogo e tudo mais. Era questão física, né? Tinha uma atividade, tinha que correr atrás da bola, tocar pra alguém e depois chutar. Deu errado o toque, não saiu certo. Aí ele viu que é muito errado, tá todo mundo derrando, ele coloca o narizinho vermelho, coloca todo mundo lá pra fazer abdominal. Legal que é uma disciplina que vale pra todos, né? Ele fez também, ele entrou no jogo, né? Não seria bom. Não simplesmente mandou. E aí a gente viu que ele se emocionou, né, Alex? Pois é. E ele se emocionou, você tava falando aqui, em off pra gente, que ele se emocionou várias vezes, né? É um cara determinado e gosta do que faz, né? Pois é, é verdade, é verdade, Ramon. Ele se emocionou, acho que umas três ou quatro vezes. Sempre quando a gente tocava na questão, assim, e os resultados, né? E o que tá acontecendo depois, né? Com os jovens, né? Aí ele se emocionava, porque ele percebe quanto bem ele faz para os jovens lá, né? Então, isso que é bacana, é isso que é bacana. Ele lembrar do quão importante ele tá se tornando na vida dos jovens. Muitos deles que não tem pais, né? Não tem o pai, não tem a mãe, né? Que depende de um parente, né? Que tá ali que ele conseguiu resgatar, que tava numa situação de risco, né? Então, quando a gente perguntava, e aí, o que o pessoal tá achando? Ele já começava a se emocionar. Porque é difícil mesmo você ter um trabalho que te dê, assim, uma perspectiva, um retorno, né? Que te realize, de fato, né? É difícil você achar a pessoa que faz hoje, desenvolve hoje uma atividade social que ela se sinta extremamente gratificada com isso. É isso aí. É isso aí, galera 10. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas eu quero que você fique aí, você que tá assistindo a gente ao vivo, né? mande sua pergunta, mande sua sugestão. Tem um projeto parecido aí no seu bairro como esse? Manda aqui embaixo, se você estiver vendo a gente ao vivo, tá bom? Aqui, põe seu nome e a sua sugestão pra gente, que a gente vai debater aqui. Pequeno intervalo e a gente já volta. Oi, gente! Eu sou Eli Correia e também estou no Debate 10, hein? Pessoal, um abraço. Olá, eu sou o Padre Juarez de Castro e eu também estou no programa Debate 10. Olha, aqui é o Júlio Barbosa e estou no Debate 10, com muita alegria. Júlio Barbosa Próximo dia do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade por apenas R$ 899,00 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br E aí, galera, a gente está de volta, está falando do SAI, Sociedade Amigo de Interlagos, que é um projeto de esporte bem bacana, mas a gente tem um recadinho da Shalom, vamos ver aí? Muito bem. É um musical em busca de um lugar. Vai acontecer dia 13, 14 e 15 de novembro. O local é Teatro Humboldt, Avenida Alberto Kuman, 525 Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Mais informações, www.shalom.org ou pelo telefone 011-5925-5002. Está ok? É um baita musical, Aline. Esse musical tem mais de 80 cantores. Eu não ouvi ainda, mas ouvi dizer e eu vou estar lá. Está aí, uma ótima oportunidade para a nossa equipe se mobilizar e ir lá assistir depois do programa, enfim, combinar um dia da semana aí e conferir e trazer, explicar para o pessoal como é que é, enfim, falar um pouquinho do talento desses musicais, né? Pessoal, vamos a mais uma matéria? Na verdade, professor, o objetivo primeiro das pessoas, do professor, do educador, é poder transformar jovens em crianças e em bons cidadãos, boas pessoas. Então, através do esporte, se o professor quiser, ele traz disciplina, ele traz regra, ele traz educação, ele traz família, ele traz respeito, ele consegue fazer tudo isso. E eu falo para vocês como experiência, hoje, como vocês puderam ver, eu apenas uso um nariz de palhaço. Quando eu coloco, eles já sabem que tem alguma coisa errada. Antes, no início, eu perguntava, vocês sabem por que está acontecendo isso? Eles não sabiam. Hoje, eles já sabem. E o papel do professor é incluir. O papel do professor é a inclusão. Custe o que custar. É o que eu sempre falo. Se aparecer um garoto aqui com uma perna só e ele falar, bom, professor, eu quero jogar, ele vai jogar. Ele vai jogar e eu não vou ter pena dele e falar, ai, tadinho, porque ele tem uma perninha só, não. Ele, dentro da capacidade dele, da limitação dele, ele vai praticar o esporte dele. Alguns garotos que estão aqui hoje, não podem jogar na escola, que é paga, escola particular. Por quê? Porque ele está acima do peso. Isso é um crime que um professor comete com um aluno. Então, você está muito gordinho, você não pode jogar. Jamais o professor, que tem um pouquinho de ética desse tamanho, ele vai fazer isso com um aluno. O papel dele, que custe o que custar, o trabalho que dá, é fazer esse atleta, ou esse adolescente, ou essa criança, subentender que ele é capaz de fazer também, seja qual for o tipo de problema, seja qual for a dificuldade que ele tenha. O professor tem que enfiar na cabeça dele, que ele pode, ele vai fazer. E ele faz. Está aí um pagamento do professor também. Está aí uma coisa que gratifica o professor pra caramba, é isso daí. Veio aqui na quadra, que vocês realizaram uma atividade bem interessante. Quando você colocava o nariz, eles deitavam lá, faziam o abdominal. Mas eu percebi que teve uma hora que você errou e fez o abdominal também. O que isso quer dizer? É isso daí é o seguinte, é injusto, né? É injusto só o aluno pagar pelo erro. Então, é uma questão apenas de justiça. Até porque, é o que eu falei pra você, o professor tem que procurar ser o mais justo possível. O professor tem que procurar ser o mais leal possível. Então, não seria justo só eles pagarem pelo erro deles, porque eu também erro. Então, o justo, e isso partiu de mim, seria que, olha, se o professor errar, o professor também paga. Então, é uma coisa bacana porque eles sabem, e eu me coloco exatamente como foi dito aqui, exatamente igual a eles, em todo momento, a todo momento. Então, tem horas aqui, por exemplo, principalmente com o pessoal do futebol de salão, que eu peço pra eles, vocês hoje são os professores, vocês vão explicar sobre isso. E eu me coloco na condição de aluno também, né? Então, isso daí fica, dá um equilíbrio e cria um vínculo muito bacana com o aluno, porque ele fala, olha, o professor lá, ele é chato pra burro, mas ele também se lasca na nossa mão quando ele erra, né? Então, fica um negócio bacana, assim, interessante pra eles, porque eles torcem a todo momento pra que eu errei. Então, a mensagem é pra vocês, galera, adolescente, criança, jovem, estudem, procurem estudar, procurem a cultura, procurem praticar esporte e, acima de tudo, respeitar a família, tá? Isso vai trazer um crescimento pra vocês muito grande. Respeitem o próximo, sejam solidários e, assim, a gente vai melhorar o mundo dessa maneira. Valeu, um abraço pra todos vocês. Legal, pessoal. O professor Douglas falou um pouquinho mais do trabalho. A gente viu lá a cena do nariz de palhaço que o Alex contou aqui pra gente. Agora, Alex, com relação à família, né? Ele falou alguma coisa da relação com a família dos jovens? Eles acompanham o treino? Como é que... Não, é interessante, Maline, você ter perguntado, porque lá tinha alguns parentes, né? Que acompanham lá, que estavam junto com eles. E eu achei muito interessante isso, porque ele fala que também, às vezes, ele faz parte da família das crianças que estão lá. Muitos deles não têm os pais, né? Ele até comentava conosco, não dá pra colocar tudo, né? A matéria, o que ele fala é um conteúdo muito rico, mas muita coisa, né? Que acho que ele vencia pela experiência. E esses jovens, muitos deles são de famílias carentes. Os pais faleceram. Infelizmente, alguns estão presos. Então, assim, ele tá ali, às vezes, não só como aquele disciplinador que é o professor, né? Ele tá lá também como aquele que dá o auxílio à família, né? Faz o papel do pai que está ausente, né? E é muito bacana, né? Eu quero também agradecer ele até mesmo por ter aberto esse espaço pra nós. Mas foi muito legal estar lá e poder ver isso, né? É isso aí. Também quero agradecer o professor Douglas, né? É bacana, muito legal o seu trabalho. Parabéns mesmo. E agradecer também a Rádio Fala Senhor FM, que é uma web rádio que tá aí com a gente. Tá bom? E o Josimar, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de música? O Josimar teve lá com a banda Levada do Alto. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria? Música Gabriel, ele que é o vocalista da banda Levada do Alto, vai falar um pouquinho agora pra gente do programa Debate 10. Gabriel, sua primeira participação no Congresso Nacional da Juventude. Qual a sua experiência neste evento? Bom, particularmente é uma experiência nova, né? Claro que todas são. Mas o fato de poder experimentar e vivenciar o Congresso é sempre muito bom, né? Poder experimentar, participar, né? Transbordar um pouquinho da nossa alegria através da música, da dança. E você, essa juventude que dançou bastante, como é que foi a sua receptividade, esse casamento entre a banda Levada do Alto com o público? É maravilhosa, né? Eu acho que o carisma nos une, né? Então quando a gente transborda o carisma, as pessoas que também transbordam o carisma, elas recebem muito bem, isso respondem muito bem, né? Então a gente fica muito feliz de ver o povo, né? Que também é xalão, que é um carisma, que bebe do mesmo carisma que a gente. Poder se alegrar e louvar junto conosco, né? E como é que foi a preparação pra esse show? Bom, olha, já vem surgindo há um tempo, né? Desde que a gente soube tocaria o Congresso, que tá sendo pela primeira vez realizado aqui em Santo Amaro, São Paulo, pra nós, da comunidade, né? Da missão, é uma alegria muito grande. Mas foi uma preparação, acho que nós saímos bastante, né? O evento, ele pede isso, né? Um pouco mais. Não só pra se tratar do Congresso de tanta importância, mas o fato de evangelizar e qualquer evento que seja, nós procuramos sempre nos preparar no máximo, né? E qual foi o maior desafio pra esse evento também? Ah, eu acredito que... Eu acho que o maior desafio, não só nós, mas são as tentações, né? Todas as dificuldades. Isso é dado, graças a Deus, através da nossa oferta, né? Se não fosse a oferta de cada um, uma das pessoas que hoje pôde transbordar um pouquinho do carisma com a gente aqui em cima, mas se não fosse a oferta de cada um, a dedicação de cada um, nada, teria saído. A dificuldade, ela aparece, né? Sempre normal, mas é vencida com a oração, com tudo isso, né? E o cara está chegando... Esse foi o Gabriel, o vocalista da Banda Levada do Alto E agora... Obrigado Josimar, foi muito bacana a sua matéria Alex, você já conhece essa banda aí? Eu conheço sim o pessoal lá do Levada do Alto Bacana, estive... Nesse dia eu também estava lá nessa produção do show deles Foi muito legal, é um estilo... É, o pessoal tem um estilo muito bacana Eu não sou fã de axé, assim, né? Mas o som deles eu gostei muito É muito bom Isso aí Galera, muito obrigado pela presença de vocês Agradecer ao Alex aqui Ao melhor estilo... Toca aqui na minha mão Ao melhor estilo Márcio Canuto lá na reportagem Né Alex? Valeu, muito obrigado, foi show de bola Muito obrigado Aline, mais um programa É, valeu mais uma vez É isso aí pessoal Agradecer Tucanos Produções Que dá o nosso suporte técnico Gorila.com, né? Que está sempre com a gente também E realmente é sempre um prazer trazer o pessoal Que fica nos bastidores aqui Pra frente das câmeras, né? O pessoal acha que é só eu e o Ramon Mas tem uma equipe trabalhando duro O pessoal que é repórter É câmera E é convidado do dia também Alex, foi um prazer receber você aqui Foi um prazer Deixa o seu recadinho aí Já que você está todo dia acompanhando a gente Mas está do lado de lá, né? É, isso aí Eu agradeço a todos que estão aqui conosco na Just TV O programa Debate 10 Está aqui para debater tudo aquilo que é realidade Dentro de um olhar cristão Dentro das nossas realidades Tudo aquilo que a gente vive no dia a dia Porque é isso aí Um abraço a todos Obrigado a você que também tem nos dado audiência Muito obrigado, galera 10 Até a próxima, se Deus quiser E acompanha a gente, hein? Falou Tchau, tchau Tchau Tchau